Eu, particularmente, gostei muito e aprendi muito aqui. Não só para o teatro, mas você aprende no dia a dia, na sua vida. Acho que o pessoal acabou se tornando uma família aqui e fizeram realmente virar uma família no palco. E eu queria pedir obrigada por isso, porque eu gosto bastante disso e eles me proporcionaram isso. Entrei nesse curso para conhecer pessoas, para me divertir. E como a Zara costuma dizer, realmente superou as expectativas. E eu estou até pensando em seguir carreira, sabia? Eu vim aqui para o curso, fiz esse dos Iniciantes 1 e estou me sentindo muito bem. Me senti bem cada dia e foi uma alegria para mim, muito grande, conhecer esse pessoal e fazer um pouco parte, colaborando. E a felicidade é mesmo muito grande. Fiz o curso de Iniciantes 1 no Paz Aira agora. E posso dizer que o curso valeu muito, eu melhorei muito a minha apresentação em público, profissional. E estou gostando muito, fiz muitos amigos aqui. Recomendo a todo mundo também que faça parte dessa família. Quero registrar que eu gostei muito de fazer esse curso. Eu adorei e que superou a minha expectativa. Conheci pessoas diferentes. Foi muito especial para mim fazer esse curso, que gostei muito. E adorei a professora, ela deixava a gente super bem à vontade. E esse grupo foi muito especial. E quero dizer que curti, curti, curti. E aí E aí E aí O curso foi maravilhoso, tanto para mim pessoalmente, como para a minha vida, enfim, foi um crescimento, um aprendizado único e inesquecível. É isso. Acabei de apresentar a peça Morando no Terreno da Sogra e eu entrei aqui para o curso das áreas Ambelli com o objetivo de aumentar a minha tolerância à exposição em qualquer ambiente. Eu, por exemplo, não consegui olhar no olho nem de um cego antes. E nesse período que eu fiz o curso de teatro, eu acabei conseguindo pedir minha noiva em casamento num restaurante para 30 pessoas que estavam assistindo e deu certo. Hoje eu posso comemorar que nem um jogador de futebol. Um beijo, jujuca. E depois também eu consegui reverter a relação com o meu chefe, que era bem robótica e de pressão de cima para baixo. Eu consegui conversar olhando no olho dele. E depois, hoje, a gente tem uma relação mais humana. Inclusive os dois primeiros ingressos que eu vendi foram para ele e para a esposa dele. E hoje a conversa é, e aí Lucas, como vai o teatro? Então, humanizou bastante. E gostei muito também do trabalho de equipe dessa turma. Então, fazer teatro para mim é como o bordão do Adilson na peça. Fazer teatro no curso Zaira Zambelli, aí houve vantagem! Se eu pudesse, eu botava todo mundo para fazer esse curso. Mas como não pode, eu vou recomendar. Por favor, façam que é muito bom! Eu amei! Bom, eu entrei no teatro para perder a timidez. Funcionou! Eu ainda sou um pouquinho tímida, mas valeu muito a pena fazer parte desse curso. E eu pretendo continuar e hoje eu amo o teatro. É muito bom estar no palco, conhecer as pessoas que eu conheci. Eu gostaria de agradecer muito a Zaira e ao curso, que eu aprendi muito e quero ainda me desenvolver mais e mais. Beijo! E obrigada por tudo! Beijo! Eu fiz o curso Iniciantes 1 e eu adorei. É muito transformador o teatro. E eu queria compartilhar essa experiência com vocês todos. Eu vim para o teatro para melhorar essa minha comunicação, melhorar essa parte de falar em público no teatro. E aí todos me recomendam teatro. E isso foi ótimo para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal. É muito bom e eu recomendo isso para todos. Eu não sabia do poder de transformar a gente mesmo. O poder da minha voz, de falar em público, de não tremer. E isso tudo refletiu na minha vida. É isso. Eu queria só agradecer a todos. Beijos! Eu participei da turma de terça-feira, aqui no curso de teatro Zaira Zambelli. E quero convidar vocês a virem experimentar essa emoção, essa sensação ótima de estar diante de um palco comparado com umas 300 pessoas. E agradecer imensamente a todos, sem tirar e sem cor, desde aquele que ajudou no figurino, no áudio e na luz. Zaira Zambelli, Karim, Pimentel, o Cássio, a Kátia, a Fátima, a turma inteira, o elenco todo. Eu quero agradecer a todos aqueles que passaram, aqueles que ficaram até o final. E venham fazer teatro e se sentir essa magia passar por dentro de vocês. E seja feliz! Eu sou formando da turma Iniciantes 1 do curso Zaira Zambelli. Sou gerente de progesto, uma empresa de tecnologia da informação. Na minha atuação, eu tenho que lidar com diversas reuniões, com clientes, fornecedores. E por conta disso, vim procurar o curso de teatro. Fiz diversas pesquisas em sites, em sites de relacionamentos. E cheguei até o curso Zaira Zambelli. Estou muito satisfeito, realmente, com o retorno que eu tive. Hoje, afirmo com toda a convicção que cada real dispensado, gasto, foi muito bem aplicado. Tive a sorte de ter uma turma maravilhosa, uma professora, uma diretora, que me ajudaram demais no meu crescimento profissional. Hoje, me sinto muito mais bem preparado para o meu dia a dia, lidar com os meus clientes, com os meus projetos. E quero parabenizar e agradecer a Zaira Zambelli e toda a sua equipe, por toda a paciência e dedicação. E fazer um convite, fazer um convite a você, que venha também fazer parte aqui dessa grande família, venha crescer também, que não venha realmente deixar passar a oportunidade de dar um upgrade na sua carreira profissional, no seu relacionamento com os amigos. Um grande abraço e até. Te vejo aqui. Curso Zaira Zambelli. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto